E para nós há uma palavra-chave que resume o atual Estado da Nação, que é degradação. E há três degradações que se destacam e que são sentidas pelos portugueses no dia-a-dia. O primeiro é a degradação dos serviços públicos, o segundo a degradação do poder de compra e por último a degradação das instituições. Na degradação dos serviços públicos podemos falar da saúde, da educação, das forças armadas, das forças de segurança, da justiça, mas penso que a saúde é um caso paradigmático onde este governo, os governos de António Costa, não só deste ano e pouco, têm enviado muito mais dinheiro, mais de cerca de 5 mil milhões para cima do problema e não se resolve, os problemas agravam-se. Listas de espera para cirurgias, listas de espera para consultas ou um exemplo paradigmático dos médicos de família, onde há cerca de 1 milhão e 700 mil portugueses sem acesso a médico de família e casos que se conhecem a todo o dia, um de cada mês, de pessoas que vão às 4 da manhã para centros de saúde para marcar uma consulta. Não é para ter a consulta, é para marcar uma consulta.